Qual é? Eu já mudei completamente Descobri uma parada que me fez ser diferente Zoei por não achar que era a hora Enganado neste mundo era só levando fora Pensei, caraca que mundo bobeira Se posso ser feliz, ser feliz a vida inteira E aí, eu me juntei a essa galera Com Deus a minha vida não é papo de novela Vem comigo na palma da mão, é hora de mostrar Vem comigo na palma da mão, é hora de mostrar Vem comigo na palma da mão, é hora de mostrar Se você mudou como eu mudei Vem comigo na palma da mão, é hora de mostrar Eu já mudei completamente Descobri uma parada que me fez ser diferente Zoei por não achar que era a hora Enganado neste mundo era só levando fora Pensei, caraca que mundo bobeira Se posso ser feliz, ser feliz a vida inteira E aí, eu me juntei a essa galera E com Deus a minha vida não é papo de novela Vem comigo na palma da mão, é hora de mostrar Vem comigo na palma da mão, é hora de mostrar Vem comigo na palma da mão, é hora de mostrar Se você mudou como eu mudei Então se lalaiá Vem comigo na palma da mão, é hora de mostrar Vem comigo na palma da mão, é hora de mostrar Lá, 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 lá